Os deputadores de Betim denunciam o descaso da prefeitura com aparelhos de ginástica de duas praças do bairro Jardim Teresópolis. Vários estão sem manutenção e já tem gente que se machucou fazer exercício. As primas Cauane e Ágata frequentam a academia da praça todos os dias. Mais difícil aqui é encontrar um aparelho em condições de uso. Neste, as meninas correm o risco até de cortar as mãos. A gente faz esse exercício, só que não muito, porque a gente está percebendo que aqui é assim, está assim desse jeito. Eu percebo que quando a gente faz exercício, esse aparelho, ele bambeia um pouco. Além de quebrados, alguns equipamentos estão faltando peças. Dona Maria, de 68 anos, precisa praticar exercícios físicos e gostaria que todos estivessem funcionando. Opa, prefeitura, vem cá arrumar pra nós aqui. Nesta outra pracinha do bairro Jardim Teresópolis, a situação dos aparelhos também está terrível. Segundo os moradores, desde quando foram instalados, eles nunca passaram por manutenção. A placa de inauguração da academia ao ar livre pode acreditar. Esta foi arrancada do chão, quebrada e pichada. A maioria dos aparelhos está danificada. Este rapaz é líder comunitário do bairro e decidiu interditar os equipamentos com fita zebrada para evitar acidentes. A senhora acabou machucando ali, eu achei que já que eles não fazem nada, eu vou pelo menos isolar os brinquedos para ninguém machucar. Tentei fazer pelo menos a minha parte como cidadão. A praça também está muito suja e falta capina. A quadra de esportes usada principalmente pela criançada não tem iluminação e a tela de proteção está em condições precárias. Eu tive comprado meu bolso, quase 100 reais de tela para colocar na quadra, porque a quadra está toda furada, a tela está ruim, está péssimo. O descasso total das autoridades, do poder público. Ô prefeitura, vem cá arrumar pra nós aqui. Nós estamos aqui sofrendo com essa menina no meio da bagunça. A notícia pelo menos é boa, não sei se vão cumprir. A prefeitura de Betim prometeu fazer a manutenção dos equipamentos da academia da rua Belo Horizonte em frente ao Aiteresópolis, agora em julho. Já os aparelhos da praça Clemente e Losada vão ser avaliados por uma equipe amanhã. Essa equipe vai verificar a necessidade de recuperação ou substituição dos aparelhos. Com relação à iluminação das quadras do Complexo Esportivo Ricardo Medioli, a prefeitura disse que ela só é feita em noites de jogos para poder economizar energia. Agora, quanto ao lixo, a administração afirma que faz a limpeza e ressalta que, próximo ao local, há unidade de recolhimento de pequenos volumes. E a população pode ajudar descartando o material por lá. E a população pode ajudar descartando o material por lá.